Bem-vindo, Sagitário. Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 14 de dezembro de 2023 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Olá Sagitário, de acordo com as energias atuais, você está entrando em um período de descobertas e aprendizados. Existem novas oportunidades que o convidam a explorar o seu ambiente e as conexões que você está construindo em sua vida. Este pode ser um bom momento para estabelecer relacionamentos ou empreender novos projetos. É fundamental libertar-se de amarras emocionais e não se apegar a resultados específicos. Em vez disso, é aconselhável definir intenções, deixar ir e confiar no fluxo natural do universo para atrair a energia e as oportunidades desejadas. Para manter a clareza e evitar a dispersão de energia, é fundamental manter o foco em projetos criativos e atividades que lhe tragam alegria. Cultivar um equilíbrio entre suas necessidades e compromissos com os outros o ajudará a evitar distrações e a manter harmonia com o fluxo natural do universo. Lembre-se da importância de honrar as suas próprias necessidades e não substituir as dos outros. Muitos compromissos podem gerar energia dispersa e te afastar do fluxo natural das coisas. Um processo interno de transformação é destacado, incentivando você a se alinhar com sua intuição e sabedoria interior. Evite tomar decisões precipitadas e procure manter a clareza, o equilíbrio e a autenticidade para atrair resultados positivos. Você pode se sentir socialmente atrofiado enquanto Vênus e Plutão se enfrentam em nossos céus, querido arqueiro, especialmente se você acha cada vez mais difícil se relacionar com certos amigos. Tente não queimar pontes agora, mas considere como você pode estabelecer um novo senso de comunidade. Um elemento mágico entra em jogo quando a lua de escorpião se alinha com os nodos do destino, pedindo que você considere o que move suas paixões. Permita que o seu ego se divirta um pouco, acreditando em si mesmo e nos objetivos que você estabeleceu. Você desejará estabilidade e ordem mais tarde esta noite, quando a lua entrar em Sagitário. Você é modesto hoje e pode testemunhar um serviço altruísta. Você está no fim da doação. Você pode sacrificar seu tempo, espaço, dinheiro ou até mesmo comida para satisfazer outras pessoas. As pessoas respeitarão esse seu ato. Observe seu limite. Preste atenção aos seus filhos. Eles podem estar propensos a contrair alguma infecção. Passe algum tempo em casa e coma alimentos higiênicos. Você pode se deparar com um caso violento de comparação e desespero hoje graças a uma quadratura sombria entre lua e Plutão. Mas lembre-se, medir o seu próprio sucesso em relação a pessoas que parecem ter mais do que você apenas criará inércia. Concentre-se no que você está fazendo certo e invista sua energia na construção disso. Aviso, este confronto cósmico pode revelar o seu lado esnobe raramente visto. Não adote uma atitude pretenciosa nem tente impressionar outras pessoas com presentes caros. Seja real, Sagitário. Afinal, é o que você faz de melhor. É um ótimo dia para gestos positivos e para fazer contato, querido Sagitário. Uma abordagem equilibrada de relacionamento hoje ajuda você e suas conexões a se sentirem apoiadas. É um momento em que compartilhar suas ideias ou conhecimentos pode ajudar imensamente alguém. Você está ansioso para explorar novas opções hoje. Você pode achar mais fácil expressar coisas que muitas vezes não são expressas, são difíceis de articular ou são mantidas em segredo. Você também pode ter ideias interessantes sobre como melhorar sua situação financeira. Você está mais inclinado a prestar atenção a sinais ou símbolos incomuns, e estes podem influenciar fortemente as decisões agora. Você está em uma excelente posição para pensar, conversar sobre um problema ou obter alguma clareza sobre um assunto. Ainda assim, Mercúrio ficará retrógrado em apenas alguns dias, e poderá haver mais histórias mais tarde, mas as trocas de hoje são agradáveis e sinceras, e são revigorantes. O amor passado pode vir à mente ou ressurgir de forma significativa. Este pode ser um dia particularmente conectado ou comunicativo, mesmo que você esteja mais retraído do que o normal. Resumindo, Sagitário, você está em um período de novas oportunidades e aprendizados. Liberte-se da escravidão emocional, mantenha o foco em projetos e atividades criativas que lhe tragam alegria e honre suas próprias necessidades para evitar distrações e manter a harmonia com o fluxo natural do universo. Confie na sua intuição e sabedoria interior para tomar decisões que o levem à transformação interna e ao alinhamento com seus objetivos e propósitos. Leitura de tarô de hoje para o seu signo Carta do dia, a Rainha de Copas A Rainha de Copas sugere que hoje é um dia para se conectar com suas emoções e com as das pessoas ao seu redor. Pode haver uma presença de apoio, possivelmente uma figura feminina, que desempenha um papel fundamental na sua jornada. Esta energia é compassiva e atenciosa, encorajando você a expressar seus sentimentos de forma autêntica. Situação atual Dois de Paus O Dois de Paus indica que você está em um momento de planejamento e tomada de decisões. É crucial que você considere cuidadosamente suas opções antes de embarcar em novos empreendimentos. A leitura anterior mencionou a importância do planejamento de curto prazo, e esta carta reitera a necessidade de ter uma visão clara dos seus objetivos antes de agir. Desafio do dia Cavaleiro de espadas O cavaleiro de espadas alerta contra tomar decisões impulsivas ou agir sem pensar totalmente. Você pode se deparar com situações que exigem uma abordagem mais cuidadosa e estratégica. Permaneça calmo e certifique-se de compreender totalmente as implicações de suas ações antes de prosseguir. Dica de Tarot 3 de Copas O 3 de Copas sugere que é um bom momento para comemorar e curtir a companhia de amigos e entes queridos. Embora possa haver desafios, é importante encontrar momentos de alegria e gratidão. Comemore suas conquistas e compartilhe esses momentos positivos com quem está ao seu redor. Resultado do dia O sol O sol é uma carta extremamente positiva que indica sucesso, alegria e clareza. Depois de enfrentar desafios e tomar decisões ponderadas, o dia culminará com um sentimento de otimismo e realização. Pode haver notícias positivas ou uma revelação que ilumine o seu caminho. Aproveite esse brilho de energia positiva para recarregar as energias e seguir em frente com confiança. Em resumo, o dia de Sagitário apresenta-se como um dia de planeamento, reflexão e tomada de decisões. Apesar dos desafios, a presença da Rainha de Copas e da Carta Final do Sol indicam que o resultado será positivo, com espaço para comemoração e alegria. Lembre-se de manter a calma, planejar com cuidado e aproveitar os momentos positivos que o dia tem a oferecer. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Quem vai te apoiar? Sagitário Concentri-se em amizades genuínas e fortalecedoras quando Vênus em Libra forma quadratura com Plutão em Capricórnio. O quadrado irá encorajá-lo a ser mais introspectivo ao considerar sua comunidade profissional. Você pode estar pronto para algo incrível, como uma nova oferta de emprego ou uma oportunidade financeiramente vantajosa. Como resultado, você poderá ver a verdadeira face de seus amigos do trabalho quando eles descobrirem suas chances. Em vez de focar em amigos falsos que não te apoiam, tente voltar sua atenção para os colegas que vão torcer por você. Quanto mais você se interiorize e se analise em um nível mais profundo, mais encontrará soluções para as questões financeiras que o incomodam. Descubra o que está impedindo você de atingir todo o seu potencial e não deixe que pensamentos negativos atraparem seu caminho. Coisas boas estão por vir, por isso é importante confiar em si mesmo e olhar para o futuro. Fique de olho hoje, pois você pode encontrar algum dinheiro que pensou ter perdido, mas que simplesmente estava escondido de você. É um dia de boas energias para você e você tem um grande potencial de manifestação hoje. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 14 de dezembro são 37, 19, 28, 6, 20, 11 Amor diário Uma energia muito velenosa está vazando pelos céus hoje, Sagitário. Você se arrependerá de qualquer decisão impulsiva ou sombria se ela for tomada hoje. Isso ocorre porque a doce Vênus, nossa deusa planeta do amor e da beleza, está recebendo machados atirados contra ela pelo poderoso Plutão, que está com um humor particularmente vingativo e desprezível. Isso provavelmente trará à tona a natureza mais maligna das pessoas, então seria melhor permanecer íntegro e não balançar o barco. Não deixe que seu trauma ou medo desencadeiem. Todo mundo está pisando em ovos hoje, então mantenha o bom senso. A lua está em escorpião e na sua décima segunda casa, mas também está em quadratura com Plutão na sua segunda casa. Isso lembra que para que a amizade seja o alicerce ou pelo menos um dos alicerces de sua parceria romântica, é necessário que você e seu parceiro tenham valores comuns. Isso geralmente é algo que a maioria das pessoas tende a superar. Eles conhecem alguém, se apaixonam e mergulham no relacionamento com essa pessoa. Essas conexões geralmente não duram muito, pois muitas vezes o que acaba acontecendo é que os envolvidos acabam descobrindo que não valorizam necessariamente as mesmas coisas, dificultando a continuidade de uma vida com eles. Portanto, certifique-se de que, assim como você não seria amigo de alguém se o que essa pessoa considera caro em sua vida não estivesse alinhado com o que você faz, você faria a mesma coisa com um parceiro romântico. No trabalho As coisas podem não estar funcionando como planejado na frente de trabalho, mas você não deve se tornar agressivo por esse motivo. Isso pode realmente desperdiçar todo o esforço. O progresso no trabalho exigirá muita paciência agora, algo que não é fácil para você. Alguém menos talentoso do que você pode vir a possuir maior poder, mas será do seu interesse não se envolver com essa pessoa agora. Qual é a sua relação com aqueles com quem você trabalha? Você tem facilidade em trabalhar em grupo? Existe um senso de comunidade em seu local de trabalho, onde você sente que aqueles com quem trabalha se esforçam para atingir as mesmas visões e objetivos? Todas essas são boas questões para meditar hoje, pois a luz está em escorpião e na sua 12ª casa. É muito gratificante quando você tem a capacidade de trazer plenamente sua voz criativa para os grupos dos quais faz parte e permitir que outros façam o mesmo. Se você se sente mais solitário e tenta fazer tudo sozinho, pratique o desenvolvimento do conforto e da habilidade para trabalhar ao lado de outras pessoas. É realmente preciso de uma aldeia, você terá muito mais chances de ter sucesso e chegar onde deseja se tiver uma equipe apoiando e apoiando você ao longo do caminho. Saúde O dia pode ser bastante confuso para você, com opiniões conflitantes e diferentes oportunidades surgindo de todos os lados. Embora uma série de forças o puxem em muitas direções diferentes, tente não analisar demais ou agradar a todos. Em vez disso, seguir seu próprio coração pode acabar sendo a coisa certa para você, mesmo que você não perceba isso no momento. Você pode se sentir mais sensível do que o normal hoje, sagitário, mas isso pode ser bom se você aprender a trabalhar com essa energia. Sua sensibilidade pode hoje se traduzir em uma criatividade poderosa, então deixe sua musa guiá-lo. Yoga trará equilíbrio ao corpo e à mente hoje. O ouro apache é uma pedra que traz positividade, faz harmonia ao corpo emocional, evitando o esgotamento e a exaustão. Mantenha um pedaço de ouro apache no bolso esquerdo para ajudá-lo a manter o equilíbrio hoje. O sulfato de sódio é crucial para você porque regula a hidratação. Inclua espinafre, pepino e cebola em sua dieta hoje para ter certeza de que está ingerindo o suficiente desse mineral. Família e amigos Os relacionamentos românticos ficam em segundo plano hoje, à medida que você se envolve cada vez mais em outros relacionamentos familiares. Seus pais e ou filhos exigirão muito do seu tempo e atenção. Mas, se você envolver seu parceiro para lidar com essas situações, você será capaz de encontrar romance até mesmo nos lugares mais improváveis. Isso fornecerá uma nova visão sobre seu relacionamento. Há muita energia nos céus hoje, embora alguns signos usem isso para aumentar o escopo de sua vida amorosa, não estou exatamente vendo isso em seu campo de visão por enquanto. A lua intuitiva está atualmente vagando por escorpião e pela sua sonolenta 12ª casa do subconsciente, então não seria nenhuma surpresa se você estivesse tendo problemas para se sentir sintonizado com a energia ao seu redor. Ao longo do dia, la luna formará um trigo no galvanizador com Saturno kármico em peixes e sua 4ª casa fundamental do lar e da família. Sob esse tipo de alinhamento, você sentirá o desejo de se alinhar e nutrir-se antes de atender as necessidades de outra pessoa, então por que não pegar as coisas com calma e se permitir tirar o dia das pessoas? Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários, na zodiacatração sempre lemos e até amanhã, tenha um bom dia! Tchau! Tchau! Tchau!